No Dia Mundial de Combate ao Câncer, a gente traz os números da doença aqui no Estado. Conforme o Instituto Nacional do Câncer, só em 2016, o Rio Grande do Sul deve registrar um salto de 32 mil novos casos entre os homens e de 26 mil entre as mulheres. Para quem enfrenta esse desafio, nada melhor do que tirar um tempinho para conhecer a história de quem já venceu a batalha contra a doença. Ela tem 53 anos, mas nasceu a menos de 5. A Clarice, que descobriu um câncer de mama em agosto de 2011, hoje é uma nova mulher. Renascer em meio à dor não foi fácil. Tirou um seio, fez quimioterapia, perdeu os cabelos, ganhou os cabelos, foi à luta, não desistiu. A gente tem que lutar, não pode baixar a cabeça, tem que ir atrás, tem que melhorar e tem que se ajudar muito. Mas é complicado, não dá para dizer assim, tem que ter muita força de vontade. Tem que ter e procurar ajuda, né? Com um tratamento menos invasivo hoje, Clarice ainda faz quimioterapia oral com o uso de comprimidos. A luta de Clarice contra o câncer continua e são grandes as chances de cura. No Brasil, 40% dos casos são altamente curáveis, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Só que vencer essa doença exige muito mais do que o tratamento adequado. É preciso também conhecer os fatores de risco. Para esta oncologista da Santa Casa de Misericórdia, é justamente o desconhecimento desses fatores que mais atrapalha na hora da prevenção. Tabagismo é o principal fator de risco modificável para doenças crônicas e principalmente para câncer. Sobrepeso, obesidade, sedentarismo, dieta inadequada. Para os cânceres de pele, obviamente, exposição inadequada ao sol. E tem uma parte dos cânceres associados à história familiar. Hoje, o Rio Grande do Sul está entre os estados com a maior incidência de câncer. O problema está ligado ao aumento da expectativa de vida dos gaúchos, que em média chegam aos 77 anos, segundo números do IBGE. A idade avançada é um dos principais fatores de risco.